Oi, oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu estou trazendo um sabão líquido, lava-roupas. Ele nos promete, remove manchas na primeira lavagem. Dá um sabão muito bom, a marca Uau. Aqui, meus amores, está o sabão que eu estou usando, 300 ml que eu vou usar. Aqui eu estou com 100 ml de álcool, 100 ml de óleo morno, óleo novo, 50 gramas de bicarbonato de sódio, 2 colheres de sopa de soda cáustica, 98 ml e 100 ml de álcool, ok, meus amores? É a primeira vez que eu estou lidando com soda. Espero que dê certo, porque aí eu volto a fazer meus sabões com soda. Vamos lá, receita? Aqui eu estou com 4 litros de água, temperatura ambiente, colocando 50 gramas do bicarbonato e 4 litros de água, deixando ele aqui, até dissolver a soda. Gente, como é soda, a receita é pequenininha, mas vocês coloquem máscaras e luva. Ok, meus amores? Agora, colocando a máscara, a menina que está me filmando, que está usando máscara também. Pronto. Vamos ver as duas colheres da soda, colheres de sopa. Colocando 50 ml de água para dissolver a soda. distante. Deixando ela dissolver bem longe. Colocando aqui o 100 ml de óleo no horno, colocando 100 ml de álcool dentro do óleo, dissolvendo ele todo, misturar bem Enquanto a soda dissolve, eu mexo aqui, pronto gente, agora aqui eu coloco a soda Coloca a soda Tá toda dissolvida, gente, eu pego em soda com medo Mexendo 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 A primeira vez que eu faço, aí vocês vão botando aí a dica pra mim, mas botando dica que eu aceito. Eu gostei muito do detergente, do sabão líquido com soda. Olha, meus amores, tá lindo, viu? Gostei, tá maravilhoso. Olha, meus amores, se vocês gostarem, eu faço contato de vocês, viu? É a primeira vez que eu faço um canal, este sabão líquido de soda. Estou usando a soda cáustica 98. Venho com 300 ml do sabão líquido. Olha, meu amor, mostra a consistência. Olha a consistência. Aqui, meus amores, a consistência desse sabão. Olha que maravilha, olha que lindo. Olha a consistência. Agora venho com uns 300 ml do sabão líquido. Se vocês quiserem mais grosso, vocês põem uma colher de sal. Então, fica a seu critério. Vou deixar descansar. E volto com vocês, já aproveitando, agradecendo a todos vocês, meus inscritos. E os que estão chegando, meu muito obrigado, muito obrigada mesmo. E peço a vocês que continuem se inscrevendo, colocando o seu joinha, compartilhando com seus amigos, seus vizinhos, colocando na sua rede social. Eu agradeço a todos vocês, meus inscritos. E se vocês gostarem do meu sabão com soda, vocês coloquem o cano e paro. Foi a primeira vez fazendo aqui com medo, viu que eu tenho medo de ir solta. E aqui está o nosso sabão. Espero que vocês gostem. Vou deixar ele descansando para eu vir com o resultado com vocês. Mostrando a consistência que está muito linda. Olha, meus amores, ele fica bem transparente. Ó, que lindo. Deixa ele descansar e volto com vocês. Oi, gente. Olha aqui o nosso sabão brinquedo. Lava as roupas, tira a mancha. Olha aqui, eu deixei de um dia para o outro. E olha como ele ficou luto. Transparente, transparente. Muito bonito. Olha a cor que ficou este sabão. Muito lindo. Ele não fica grosso, mas se vocês quiserem mais grosso, vocês põem uma colher de sal. Vamos já repetir. Ó, que lindo, meus amores. Meu sabão ficou. Pela primeira vez que eu fiz, eu amei. Muito lindo, tá, meus amores? Façam aí o comentário de vocês. Vá me dando dica aí de soda, como eu usar. Olá. Mas, pela primeira vez que eu estou colocando no canal, que eu já fiz, como tem um vídeo aí eu falando para vocês, mas hoje é o primeiro que eu estou colocando no canal. Sabão brinquedo. Muito lindo. Ó, que lindo. Agora, meus amores, eu vou querer ele mais escuro, ok? Meus amores, dá uma maravilha. Ó, meu amor, a consistência deste sabor. Ó, meu amor, que lindo. Ó, que lindo. Ó, que maravilha. Ó, que lindo. Agora, eu vou colocar um pouquinho do corante azul para chegar. Uma coisinha a mais. Que lindo. Muito lindo o sabor. Muito lindo. Muito lindo. Muito lindo mesmo. Amei. Ó, que maravilha. Beleza. Pegando um pouco, um pouco. Colocando umas gotinhas. Xadrez. Estou usando este aqui, ó, meus amores, o globo. Ele não mancha a roupa, pode ficar tranquila que ele não mancha a roupa. Vou colocar umas gotinhas, pra dar mais uma cor no nosso sabão. Tá lindo, viu, meus amores? Agora, colocando devagar. Ai, que lindo, meu amor, tão gostoso, cremoso. Ó, que maravilha! Lindo, lindo, lindo. Lindo, que lindo. Ó, que maravilha! Ó, meus amores! Lindo, lindo, lindo. Não ficou lindo, Bela? Uhum. Muito bonito. Ó, que lindo. Meus amores. Ó, que lindo. Vamos lá, ó, teste. Quanto este sabão explica. Colocando um litro de água. Ó, meu amor, isso aqui, ó. Ó, pra isso. Ó, pra isso. Ó, que mágico. Rapaz, o sabão é bom demais, meus amores. Ó, que lindo. Ó, que maravilha. Meus amores, eu mereço um gostei. Bem, 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 viu? Ó, meus amores. Ó, que lindo. É espuma, viu? É espuma pra você não parar mais de lavar. Pronto, meus amores. Aqui o nosso sabão. Muita espuma. Alveja a roupa. Vocês vão gostar. Eu tenho certeza. Aí vocês colocam o seu joinha. Compartilhe. E aqui estou encerrando. Vou deixar ele na minha comunidade. Ok, meus amores? E tchau, tchau. Amo vocês. Beijo, beijo, beijo. Amo o Brasil. Brasil, te amo. Tchau. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.